Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de rumo ao estrelato no PES 2019 aqui na China Vamos pro segundo episódio aqui na China de meu Deus, moleque, começamos como lateral direito, mano Quem não assistiu o episódio passado, por favor assiste lá, porque a gente fez a nossa estreia aqui no futebol chinês E mano, a gente começou como lateral direito, ganhamos, eu dei assistência pro gol da vitória, né, pro Bakambu Que é o nosso parceiro ali, e depois tivemos um empate contra um time aqui que eu não sei nem falar o nome Porque é da China, né mano, time da China é complicado falar os nomes, igual esse time que nós vamos enfrentar aqui hoje, a tal de Huan Zhao Ah, esse que é mais fácil, que é mais tranquilo, né, rapaziada, antes de mais nada, já queria dar as boas-vindas pra todo mundo que tá chegando novo no canal Mano, o canal tá ganhando muitos inscritos nos últimos dias, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal Sinta-se bem-vindo, moleque, você é bem-vindo pra tá me assistindo, clica no se inscrever aí, por favor Tô vendo que tem muita gente que não tá se inscrevendo, tá assistindo e não tá se inscrevendo, então se inscreve E não esquece de clicar o dedo em cima do sininho pra ativar, fechou? Deixa o sininho ativado, é nóis, muita gente nova Eu agradeço todo mundo que já tava aí antes e agradeço todo mundo ainda que tá chegando, então tamo junto Aqui a gente, é todo mundo unido, e mano, aqui não tem palhaçada não, rapaziada É tudo nosso, nada deles, vamos pra cima Jogo da China, um bagulho louco, é uma experiência totalmente diferente que a gente tá tendo aqui E mano, falta só sete rodadas pra acabar o campeonato chinês, né É, aqui o campeonato é bem mais curto que o brasileiro, e eu tô na minha primeira temporada aqui na China Então eu só fiz dois jogos até agora, eu pedi aqui, ó, pra vocês verem Eu pedi, é, pra ser, cadê? Posição preferida Pra ser centroavante, que é a minha posição, vamos ver se os caras vão aceitar, né Tô esperando o pedido ser aceito pelo treinador Então vamos dar aquela avançada Ah, rapaziada, deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho Eu tô vendo muitos comentários da galera, é, brava, brigando nos comentários porque querem que eu vá pro Flamengo Mano, eu não vou pro Flamengo agora, rapaziada Eu não vou porque eu já tô fazendo Master League no Flamengo E outra, o Flamengo nunca me mandou proposta Nunca teve proposta pra mim ir pro Flamengo Então eu vi até gente brigando, discutindo nos últimos episódios Não sei nem se foi no de ontem Todo mundo, ele tem que ir pro Flamengo, ele tem que ir pro Flamengo Da onde que surgiu tanta gente querendo que eu vá pro Flamengo, mano? Eu entendo que eu tô fazendo a Master League com o Flamengo, tá chegando muito flamenguista no canal Eu quero que seja todo mundo muito bem-vindo, tá? Se você gosta do Flamengo, se você é flamenguista, assista a Master League com o Flamengo Porque eu tô fazendo de coração, tô curtindo pra caramba Mas aqui no Rumo Estrelato, eu não vou pro Flamengo, pelo menos não agora Pode ser que mais pra frente chegue uma proposta e eu coloque em votação Mas por enquanto, não briga, mano, nos comentários, não xinga os outros aí E, molecada, se vê alguém comentando que é pra ir pro Flamengo, é pra ir pro Corinthians, é pra ir pro Real Madrid Mano, não briga, velho, eu não vou Pode ficar tranquilo que se eu tiver que ir pra algum time, vocês vão escolher pra onde eu vou É sempre vocês que escolhem, assim como vocês escolheram que eu deveria vir pra China Então pode ficar tranquilo que nada de Flamengo por enquanto Mano, é incrível, eu tinha muita gente, aí tem um grupo no WhatsApp, né? É, e tinha muita gente, o grupo do WhatsApp só participa quem me assiste nas lives, né? StreamCraft, inclusive eu tô voltando com as lives, tá? E cara, muita gente me chamando no privado e, Nandão, você vai pro Flamengo? Eu não vou, mano, não falei nada, nem citei o nome do Flamengo no Rumo Estrelato Mas enfim, é só pra não ter briga mesmo, não ter discussão, tá? Então pode ficar tranquilo que se chegar a propósito do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Grêmio, do Inter Eu vou mostrar pra vocês, ó, Nandão mais uma vez como lateral direito Isso aqui tem que mudar, é, eu já pedi pra trocar de posição Vamos aguardar daqui a pouquinho o treinador ali, aceita nosso aí Eu espero que ele aceite, senão eu vou sair no braço, vou sair no murro com ele, mano Tá doido? Tirar o Nandão de atacante e colocar lateral direito Partiu, bora pro joguinho aqui então Na China, eu ainda não fiz o meu primeiro gol, hein? Vamos que vamos Rapaziada, antes de começar, ontem eu tive uma reunião com a galera do YouTube E a minha principal pergunta que eu fiz na reunião Que era uma dúvida minha, é o seguinte Eu tenho 4 anos de canal Um vídeo meu nunca foi pro em alta, nunca Eu tenho um canal com quase 400 mil inscritos Os vídeos pegam bastante view, só que eu nunca fui pro em alta Aí eu perguntei pro YouTube O que que meus inscritos podem fazer Pra me ajudar, mano, a chegar no em alta Sabe o que eles falaram? Que conta pra um vídeo ir pro em alta Não é o like, não é a quantidade de comentários É a quantidade de compartilhamento Tem um botãozinho aí embaixo do vídeo escrito compartilhar Quanto mais compartilhamento o vídeo tem nas primeiras horas Tipo assim, quanto mais cedo eu tiver compartilhamentos Mais compartilhamentos A chance do YouTube do vídeo subir pro em alta é muito grande Então, mano, se você quiser me ajudar a tentar Quem sabe eu realizar meu sonho, que é chegar no em alta um dia Clica em compartilhar Peraí, Nandão, bate pro gol, Nandão, perna esquerda Carambolas Mano, sério, rapaziada Vão me ajudar a chegar em alta, mano Compartilha Tem um botãozinho escrito compartilhar Ou você compartilha Pode ser pro Facebook Pode ser pro seu WhatsApp Joga num grupo de escola Compartilha Ou manda pra qualquer pessoa Joga no nosso próprio grupo do WhatsApp Então, no canal Mas clica no compartilhar Por favor, mano Tem que ter muitos compartilhados pra gente chegar no em alta E eu acredito que vocês tem força pra fazer isso acontecer Então, eu ainda tenho esperança Eu tenho o sonho de um dia meu vídeo ir pro em alta E eu conto com vocês Vamos que vamos, Renato Augusto Tô com a bola Calma, Nandão Fiz o giro Toca, parça Nossa, tô aqui totalmente errado, mano Nandão aqui tá fora de pose Eu tô perdidinho em lateral direito, véi Ó lá, eu vou ter que ir lá buscar essa bola Eu cobro Sai daí, eu sou lateral, louco Deixa que eu cobro Ah, mano Qual é a chance de eu cobrar lateral, né? Nunca mais eu vou cobrar Olha que leio Ah, não Sensação louca, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Nandão Puxando contra-ataque Toca ali Faz o pivorzão pra nós aí, ô chinezão doido Vamos que vamos Ó, ó Ó, no meio de três Nandão limpou Passou Não foi falta não, juiz? Ó, louco, tiozão Tiozão da arbitragem De nós aí, meu rei Olha essa bola Nandão pedindo Bacambu Escorou Bati na cara do maluco A bola tá com o Nandão Calma, Nandão limpou Dominou Bateu Pro gol Do Benjinguan Eu não sei se foi meu Eu não sei como é que foi Foi meu, foi meu, foi meu Mano, é nosso Não foi meu, foi nosso Rapaziada, tá lá O primeiro gol de Nandão Costa Com a camisa 11 Do Benjinguan Mano Que gol difícil Que gol complicado Primeiro eu acertei a bolada Na boca do japonês Ali, do chinês Ali, que arrancou os dentes dele Da boca Nossa, que bolada Que eu dei na cara do maluco, mano Fica olhando aí, rapaziada Ó, o Bacambu Escorou Olha Nossa, ele tá tonto até agora Dizem que o chinês nem abriu o olho até agora Olha esse lança Ah, desviou, mano Desviou Eu acho que foi no camisa 5 E eu não sei Eu sei que eu tava lá na área Lateral direito Atacando na área, moleque Que nós é monstro Ah, é o Tiet Não me convoca como lateral não Pelo amor de Deus, hein Tiet É só atacante Ó, ó Olha a bolada Desviou no camisa 5 Mano Eu não sei se ela desviasse Ela não ia pro gol, entendeu Mas Aí o importante foi que ela foi pro gol Saiu O tão sonhado O primeiro gol do Nandão Com a camisa do Beijing Vamos que vamos Que é tudo nosso E nada deles E é só o primeiro, hein E é só o primeiro Daqui a pouco eu tenho que trocar o negócio do treino Ixi, o cara tocou pra trás ali Meu Deus do céu Que bumba meu boi Mano O cara Daqui a pouco eu tenho que trocar uma parada do meu treino Pera aí Vai, vai, parça Acelera, fi Acelera, corre com o bagulho Ah, lateral pra nós Eu cobro, eu cobro Claro que eu cobro Eu sou lateral, né Eu tenho que cobrar mesmo, ué E eu vou mudar meu treino, rapaz Ó, o Renato Augusto pedindo Eu vou tocar pra ele Nossa senhora Eu cobro lateral bem demais Tô até gostando de ser lateral Brincadeira, treinador Não deixa o lateral não Que ainda vai Ainda vai sair na porrada Ah, mano Olha o time dormindo, véi Ô, meu Deus do céu Cara, o nosso time na frente É legal Ó, o Léo Batistão aí, ó Inclusive eu tô querendo contratar Na Master Liga do Flamengo lá Ih, cara Gol do Léo Batistão Todo gol Ô, você já reparou Que todo jogo que a gente jogou na Chinta Agora teve um gol de brasileiro, mano Sempre teve um gol de brasileiro Antes foi o Henrique Dourado Agora o Léo Batistão Todo time tem um brasileiro Atacante, bom de bola O problema do nosso time É que a gente tem muito atacante A gente tem um ataque beleza Um ataque bom Só que a gente não tem zagueiro, mano Toma muito gol besta Nosso time Ó, o cruzamento Ó, que coisa O zagueiro nosso é muito ruim, véi Nosso zagueirinho É muito Os dois é muito ruim Olha o tamanho do maluco Ó Chegou o cruzamento E aí o maluco Deu aquela quicada Mano Deu Batistão Centravante Igual o Henrique Dourado Ele não perdoa, não Tá lá Um a um Vou correr atrás do prejuízo, né, time? Leandão Tentando Tentando fazer a jogada Soltei na canhota Bonito 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 Essa bola rolada na área Gente do céu Ô, Jesus Toca aqui, parça Isso, meu querido Vamos lá Vamos lá Toquei Oxe, toquei meio esquisito Pro Renato Augusto Mas o Renato Augusto agora Tá na esquerda Mano, todo jogo O estranhador é meio louco Ele troca todo mundo de posição Bota zagueiro no ataque Ataque no zagueiro Olha esse lance Esse passe, esse passe Do Nandão Esse passe, esse passe Do Nandão Rapaz Ó, ó O Léo Batistão vai passar por todo mundo Quer ver? Olha lá, o que que eu falei Meu Deus do céu Os brasileiros aqui É rei, cara Por isso que eu falo Se eu tivesse no ataque Cês iam ver, mano Cês iam ver Os brasileiros aqui É rei no bagulho O Nandão Chegou pra ajudar O Juizão deu falta Pros homens Meu Deus, cara De novo Gol do time dos caras 2x1 pro Ruanzal Ah, beijinho Cês me arrebentem Ó, o tal do É Bia MBA Sei lá como é Que é o nome do maluco Aí, ó É um Mbappé Da Deep Web A realidade é Só de jogadaça Do Léo Batistão Ó, a camisa 7 chegou Cruzamento Tome O maluco Mano, nossa zagueira é muito ruim, véi Como que pode? Como que pode? O goleirinho também, coitado É incrível Ô, ô, beijinho Vamos trazer um zagueira Aiada lá do Brasil Da Argentina Trazer uns caras brutos, rapaz Esses negócios zagueirinho ruim Aí, chinesinho Não dá nada, não Tá feio o negócio, hein Tomamos dois Vamos pra cima Vamos lá Ai, véi Dificuldades Dificuldades Difícil Dificuldades difíceis Ó, vá Nossa senhora O maluco me deixou no chão Fiquei até com vergonha Agora passou A tentativa Boa Pra frente Pra frente Pra frente Vai, Nandão Toca Isso Vai acabar o jogo aqui A gente tá tentando Quem sabe um empate Pelo menos, né Já que esse time aqui Pelo amor de Deus Não tá merecendo a vitória Nosso time, não Vai, Nandão Deixei no chão A tabelinha É nóis Pim, pam, pum Olha o lance Olha o lance Olha a jogada Os caras só tocam animi também Tinha um cara ali Vrindo do outro lado, véi Ah, acabou, rapaziada Derrota Derrota Ah, de novo, véi Caramba, time Time muito ruim Vamos avançar essa bagaceira Aqui que eu tenho que colocar Meu jogador pra trás Mano, aqui vocês podem ver Os melhores do mês É os do nosso time pra frente Do meio pra frente, tá ligado? O Renato Augusto O Bacambu Só que o problema é que a gente não tem zaga Olha os zagueiros Os melhores zagueiros ali, ó Tem um só que é da China E o outro é o Gil Brasileiro Então você vê que os brasileiros São os monstros Olha o Oscar Romero também Irmão do Romero Então tá difícil A gente precisa contratar zagueiro Beijinho Agora o jogo é contra o Tianjin Teda Tem brasileiro lá também Bom, molecada A gente terminou o treino De chute de longe, né? A gente já adquiriu essa habilidade, ó É... E a gente precisa agora mudar O novo treino Chute de longe foi a primeira habilidade Que a gente conseguiu Qual será a próxima, mano? A próxima habilidade Eu não sei aqui Eu tô em dúvida, ó É... Tem pedalada simples Toque duplo Elástico Lençol Corte de calcanhar Puxada de letra Finta de letra E agora, véi? Eu não sei Controle de habilidade Domínio Para fazer fintas e giros Talvez Controle da cavadinha Chute com o peito do pé Folha seca Tem bastante tipo de finalização, mano Cruzamento De letra De letra é o que? O chute? A finalização? Permite que os jogadores Executem toques de letra É... Passaram a chutar Quando os adversários Menos esperam Passa sem olhar É, tem bastante coisa Para a gente Bom, eu vou investir Bastante nos chutes, né? Igual você estava me pedindo Que daí a gente pode até virar Quem sabe um batedor de falta Então eu vou aqui, ó Chute com o peito do pé Eu vou colocar isso aqui E... Finalização acrobática Também é legal, hein? A gente pode fazer Bastante gol louco, mano É quando o jogador chuta De qualquer jeito Ali não precisa estar bem Colocado o corpo Então eu acho que eu vou Primeiro em finalização acrobática Eu acho que é melhor E vamos que vamos, mano Vamos que vamos Vai ser 143 dias de treinos Eu estou com 3 pontinhos ali Para treinar isso aí E só vamos Olha isso Eu estou jogando como lateral E o meu ponto de defesa está zero Porque eu coloquei tudo no chute, né? E tudo no drible Eu queria colocar um pouco na velocidade Ali, ó Tem 4 Eu ia tirar um pouco do físico E colocar na velocidade Mas eu acho que eu vou esperar Pelo menos até eu chegar Como centroavante Partiu com o outro Tinha Ginteda Mais um, hein? Vamos lá, molecada Já estamos com 2 minutos Já quase tomamos um gol, velho Baguitado Tinha Ginteda Não tem nenhum brasileiro aqui, não Eu achei que tinha Para mim tinha um brasileiro Que jogava lá Mano, olha que da hora Pela primeira vez A gente está usando luva E manga longa E todas as paradinhas Que a gente colocou lá Quando a gente criou Nosso jogador, lembra? Pois é Eu coloquei bastante coisa Roupa interior Roupa por baixo Luva Olha o jogador Está todo lacrado de verde ali Só faltou a chuteira verde, né? Para ficar lacradão E... Opa, opa Boa, Nandão E está um frio danado Aqui na China Para nós correr Vamos para cima Lançamento Ó, ó Pega esse toque, mano Que lindo lance Devolve, devolve Bola devolvida Para o Nandão Ah, tentei a jogada Calma O maluco tentou de letra E o toque foi bonito, hein? Eu que não consegui pegar Mas... Estamos... Estamos começando bem Tocando bola A gente quase tomou um gol No primeiro lance do jogo Mas ainda bem que o nosso Boleiro defendeu Vamos que vamos Renato Augusto Esse passe Vai, parça Por cima Que lance Que lance Devolve Ele bateu Na travessão Na travessão É bom, hein, Nandão Jumento Mano, o cara acertou a travessão Ih, a bola voltou para mim O maluco tocou sem querer É nóis Olha a tabela Olha o lance Nandão Terminou Bateu Pro gol Do Chanjim Teda Que golaço, mano Que golaço A bola subiu Sem deixar cair Está lá Vamos É nóis Tudo nosso Nada deles Olha esse gol, mano Caramba O segundo gol do Nandão Na China saiu, hein? O episódio agora vai dar bom Agora vai dar bom Só faltava nossa zaga Não tomar gol Olha isso, ó Olha isso O maluco afastou sem querer Olha o toque do chinês Para nós Ela deu aquela subida A hora que ela deu a subida Eu falei Agora, moleque Eu pego na veia, né? Viu? O treino de finalização É muito importante A gente está aprendendo A chutar melhor E está dando certo Olha o toque do chinês Para nós Ó, a bola subiu Aí, fi Damos na cara dela Sem chance Não deixa a peteca cair, irmão 1x0 para nós Vamos para cima Ainda no primeiro tempo Saiu o segundo gol do Nandão, hein? Deixa eu ver Essa bola aqui na velocidade Eu vou lançar por cima Você faz, irmão Faz, irmão Sem errar O 19 dominou Errou Mas é muito ruim mesmo Deixa eu jogar aí, então Nossa, mano Que assistência que eu dei para ele, velho E agora eu vou ter que correr atrás de lá Porque eu sou lateral ali Eu esqueci Às vezes eu esqueço que eu sou lateral, rapaz Na verdade eu não sou, né? Estou improvisado, né? Opa, ó o Nandão no meio Ó o Nandão no meio Cara, eu sou o melhor jogador do time Sem zoeira, rapaziada Nos últimos jogos eu estou organizando o time, cara Olha isso Eu estou em todo canto do campo Ah, a juizão deu impedimento do Bacambu Nandão, o melhor jogador do Benjinguan Vai, vai contra-ataque Vai, maluco Vai, maluco A tabelinha saiu bonita A tabelinha saiu bem Eu venho na velocidade também Se quiser dar o lance aqui Se quiser dar o toque para nós Ele achou Toma esse toque de calcanhar aqui Lance, que jogada vai, Bacambu Eu ia tocar para o Bacambu, velho Só que não deu, né, Bacambu A gente tomou no Loló Ó o lançamento, toma de cabeça Ah, mano 43 minutos Ixi, nossa É eu que tenho que correr lá Bom, acabou aí o primeiro tempo, né? 1x0 Gol do Nandão Vamos que vamos para o segundo tempo Ah, ainda não acabou ainda, não Tem que cobrar essa lateral aqui Pera aí, bicho Ixi, cobrei errado ali É, agora acabou mesmo Vamos embora o segundo tempo Que nós estamos jogando bem demais hoje Boa Valeu, parça Vai, Nandão Limpou Passou Vamos lá Jogada Isso Pim, pam, pum Moleque chinês Chegou Nandão vai partir para o cruzamento Capricha Olha o Bacambu Para a defesa do goleiro Lance bonito demais Bacambu cabeçou certinho, velho Isso é doido Nandão Boa, Nandão Olha o toque na frente para o Bacambu Vamos Tabelinha Olha o lance Um, dois, dez Nossa senhora Vou lançar por cima lá Olha lá, velocidade Para o outro lateral De lateral para lateral Coisa maravilhosa Calma, dominou Tocou para trás aqui Ligeiro Isso, meu parceiro Cadê? Aparece alguém para jogar Olha a tabela aqui Lance para o Bacambu Devolve Ah, Bacambu Fominha do caramba Devolve, mano Pera, a bola vai sobrar comigo Não sobra, velho Ih, vai acabar o jogo já Ah, meu Deus Eu tinha a chance de fazer mais um gol Bacambu não quis tocar Ih, eu contratar Acabou, juiz Aê, meu, meu Meu pimpolho Ah, não acabou não, velho Ixi, o maluco estava com o pezão lá na frente Igual um tonto 92 minutos Ó, entrou o peão Peão Xing Rapaz, esse é bom, hein Já ouviram falar do peão Xing? Nem eu Olha o lance, Nandão Nossa, veio o carrinho Me segurou aqui, ó Me derrubaram aqui, ó Ah, beleza Acabou, rapaz 1x0, vitória Gol de quem? De quem? Do melhor lateral do futebol chinês Ah, eu não estou aguentando mais jogar lateral, não, velho Jogador está matando de correr ali Você está doido? Não vai dar, não Ó, 12º, 32 pontos Mano, ainda dá para chegar dentro dos 4, velho Só que a gente tinha que ganhar todos daqui para frente 4 jogos, 2 gols 1 assistência Está bonita a nossa média aqui na China Só que, né, falta aquela Para jogar de lateral Vamos ver, mano Não vejo a hora, velho De o treinador deixar Você está entre os titulares Me coloca de centroavante, jogador Treinador, por favor Ai, não coloca, mano Só lateral direito Estou pedindo, estou pedindo para mudar A gente vai jogar contra o Tianjin Com o Anjin ali, ó Bagulho doido Tem ouvido, tem alguns jogadores conhecidos Partiu, né? Fazer o que? Vamos lá Aquele jogo de lateral que você está ligado Rapaziada, eu estava olhando aqui Eu não entrei de lateral direito Eu mudei Eu entrei de lateral esquerdo Como assim, velho? Como assim lateral esquerdo, doido? O Renato Augusto estava de atacante Jogou dos dois lados aqui, ó E agora está jogando de volante Meu Deus, o time mudou inteiro Esse treinador é biruta É louco, é doido a cabeça, velho Ele é totalmente doido Me colocou de lateral esquerdo Fazer o que? Vamos lá, né? Eu vou meter gol mesmo assim, cara Nem saber, vamos lá Eu vi que eu estava correndo para o outro lado Falei, o que aconteceu, velho? Aconteceu com o outro lado esquerdo Sabe que ele me colocou de meio? Eu não vi Fui olhar Daqui a pouco ele me coloca de goleiro Daqui a pouco vocês vão ver Se não me coloca de goleiro Que treinador louco, parça Vai, tabelinha ali, ó Deixa eu tocar aqui Nossa, que tapa, mano Eu toco muito bem Joga demais, rapaziada Devolve, parça Devolve O toque de calcanhar Nossa, de letra Que lance Que jogada Pim, pam, pum Bateu Pro gol Do Beijing Guan Pode colocar de lateral Pode colocar do jeito que você quiser, treinador E aqui está a comemoração do Nandão Se apresentando Pro futebol chinês Três gols Tem o mais gol que os caras do meio Que jogam de meio atacante, mano O lateral esquerdo Lateral direito Mais um gol E esse aqui foi bonito, hein Falar pra vocês Esse aqui eu acho que Mano, aquele outro que a bola subiu Eu bati, foi bonito Mas esse aqui O time tabelou bem demais, ó Ficou olhando Ó de letra Ó o Renato Augusto Ó o lance Ó a tabela Pim, pam, pum Meu Deus, é Que coisa genial Aí Beijing Se nós tivéssemos uns dois zagueirão bons E não me colocassem na lateral Nós íamos brigar pra ser campeão deste chinesão Quem sabe na próxima temporada Já que essa aqui tá acabando mesmo Né Olha isso O goleiro tá com o uniforme igual o nosso ali Tá lá E bonito Você viu que tá escrito na camisa nossa ali? Você viu? Eu não vi que eu não consigo ler chinês, mano Vambora Deixa os malucos Invadiu o cruzamento Quem tá lá pra ajudar Ah, Nandão Costa Respeito o lateral mais goleador deste país, cara Que lance Ajudando, tendo a marcação Nós é o brabo Ó o lançamento lá na frente Sabe como vai chegar? Chegou, hein Vai, Nandão Corre que se você chegar lá Você perde essa bexiga Ah, véi Não deu, não deu 41 minutos Vai acabar o primeiro tempo Nandão tá ajudando Hoje eu tô jogando bem na marcação, véi Você tá maluco? Tô até Mano, tô até acostumando a lateral já Toca aqui, parça Olha o lance Olha o lance Calma, Nandão Eu não tenho pedalado ainda Meu jogador ainda não tá pedalando Eu queria pedalar, mano Queria fazer uns freestyle Tipo o Fifa Street Tentei a jogada aqui Ah Não foi desta vez Vai acabar Acabou o primeiro tempo Bora que tenha mais 45 minutos Eu já fiz um Tô felizão Boa, Nandão Afastando mais uma vez, rapaz Vamos botar o do zagueiro Fica olhando Eu tô tirando tudo ali hoje Ali eu tô na marcação E o contra-ataque Contra-ataque do Nandão Eu vou botar esse maluco pra correr Vamos ver se ele é bom na correria mesmo Corre, fi Pega essa bagaceira Devolve pra trás Olha que lance Olha que jogada Nandão Limpou Bateu Que que é isso Véi Quase Quase Mano Se ela vai pro gol Vamos ver de longe Se passou perto Ah, eu peguei dali Eu tô com a moral Olha lá Olha onde bateu essa bola Cara Eu tô jogando demais na China Na moral Eu tô me achando, rapaziada A gente tá O overall nosso vai subir muito rápido Aqui Vai subir muito rápido Só que esse gol tinha que ter entrado Imagina se eu faço esse golaço Ah, o treinador ia ter que colocar o de atacante mesmo Bora Bora Tentativo Olha aí O Nandão tá quase como o ponto esquerda hoje Ah, juizão O pau quebrou O pau quebrou O pau quebrou A viola cantou Nandão Tominou Bateu Pro gol Do Beijiguan Tá mais um Vamos, rapaz Nós tá enjoado de fazer gol O lateral Olha isso O primeiro cara deu no tornoza do Nandão O cara deu pra matar o Nandão na porrada E aí o Bacampo fez o porta-luz Nandão saiu na cara do gol Cara Eu não achava que o meu jogador corria tanto, mano Nós é muito rápido Nós corre A gente tá certo A gente tá na China também No Brasil eu não consegui correr tanto Mas o meu jogador tá correndo muito Jogar de lateral Tá sendo a melhor coisa Que eles poderiam fazer pro nosso jogador Pra gente evoluir velocidade A gente tá evoluindo muito a velocidade O toque de bola A marcação Tá ajudando muito Então Obrigado treinador Não esperava que eu ia falar isso Mas obrigado por ter me colocado lateral Que a gente tá aprendendo a jogar Tudo quanto é tipo de função no campo Eu sei fazer Nós tá virando um monstro de jogador aqui na China Claro, não vamos se empolgar tanto, né Porque a gente tá só começando Mas Gol Pra caramba, irmãozinho Lançamento Bacambu Dominão Mais uma Mais uma pro Nandão Mais uma Calma Segurou Linha de fundo Segurou de novo O toque Vai parça Vai fazer Bacambu Aí Bacambu Boca de anta Vai sobar pra nós Não soba não, né Ai não vai sobrar E agora? E agora? Pegou nós no contra-ataques Agora moiou, hein Aí moleque Fizemos Ó Ó Ó Quem sabe Quem sabe Bacambu Eu tô pedindo pra chegar na área O cruzamento feio Se passa Pega nós Se passa Pega nós Só aqui, ó Pra dar o tapinho Acabou Acabou Dois gols do Nandão Dois Dois Na tróis esquerdo Nem ganhou teu sopa Tá na tróis esquerda Mas tá dando muito certo Imagina se eu tivesse no ataque, mano Nossa, véi Tamo junto, rapaziada Dois a zero Dois gols do Nandinhos Do Nandinhos E cara Não esquece Vamos clicar no compartilhar Aí no YouTube hoje Pra gente poder tentar Chegar esse vídeo no em alta Nono colocado Trinta e cinco pontos Se a gente vencer mais uma A gente pode chegar ali Na quarta colocação Ó É o seguinte, mano É, a gente tá ali Com quase meia hora de vídeo Setenta e dois de overall Cinco jogos e quatro gols E uma assistência O bagulho tá bonito Tá bacana Tá supimpa E amanhã No episódio de amanhã Vai ter os últimos jogos da temporada Aí acabou a temporada Fechou a temporada Vai abrir janela transferência de novo Mas aí a gente tem que ficar Um aninho na China, né Pelo menos um aninho É o mínimo que eu quero ficar Porque, ó Deixa eu mostrar pra vocês o calendário, ó Temos mais um Mais dois Mais três Mais quatro joguinhos Aqui pra finalizar, tá E... Bom É isso aí Eu vou terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Vamos deixar o likezão Vamos compartilhar Por favor, mano Quem sabe a gente chega nos 400 mil inscritos Quem sabe a gente não consegue ficar no em alta Fechou? Confio em vocês Acredito em vocês É nóis Valeu Tamo junto Até amanhã Andão goleador, hein Tchau 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 Tchau